Seguinte, eu vou convidá-los a participar do nosso almoço, né Bela? Sim. Eu vi na internet junto com a minha mãe, na verdade a gente ia fazer como se fosse uma esfirra, eu tô com soluço. Mas não deu certo que a gente não achou. Agora a gente vai fazer como se fosse uma pizza dobrada parece... Correta ideia. É, dobrada parece um lanchinho. Aquela massinha de rapidez. Uhul, olha lá. E a gente vai dobrar igual um lanchinho. Então, como é que vai ser? Vou explicar aqui rapidinho. Vou fazer uma de rapidez, ou as duas vão ser de rapidez, mas uma vai ser de carne moída. Isso. E a outra vai ser de frango. Explica aí, Bela. Eu já temperei só com sal, o orégano, os meus ponteiros secos. Não coloquei nem cebola, nem em ar, tá? Agora aqui eu tô fritando o bacon. Ela vai deixar o bacon certinho. Ih, eu posso falar que esse bacon seu vai sumir, né? Ah, não, mas tem mais aqui, ó. Ó, é tudo gordura isso aqui. Tem mais aqui, né? Já já me some. E aí... Vamos fritar o bacon. E a hora que a gente for montar, vocês vão acompanhar. Vai ser bem legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.